Fala, galera! O Wildo Drops está começando! Roda a vinheta! O mês de março foi bastante agitado aqui em Eldorado do Sul. A subprefeitura do Parque Eldorado ganhou um caminhão com cesto aéreo para atender as demandas de iluminação. O caminhão ficará no parque, evitando deslocamento qual é a distância do parque até o centro? 40 quilômetros. Evitando deslocamento de 40 quilômetros até a prefeitura. Com isso, as solicitações serão atendidas com mais agilidade. Aqui embaixo está o e-mail para vocês enviarem as suas solicitações. Beleza? As vistorias e trocas de lâmpadas queimadas se estendeu até a picada, que também recebeu o serviço de podas para desobstrução das vias públicas. Ah, vale lembrar que as limpezas são de acordo com as necessidades, após a avaliação técnica da ESMAM. Eldorado do Sul sediou o Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona, que valia a vaga para o Mundial. Sabe onde? Em Portugal. Mas antes disso, a ESMAM e a ESMAM fizeram uma força tarefa para limpar a prainha da São Sucy. Depois disso, era só recepcionar os atletas que vinham de todo o país. Essa foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul sediou o evento. Era baianos correndo para um lado, paranaense correndo para o outro, paulista entrando na água com caiaque e mineiros saindo da água. Ah, e a abertura foi realizada pela nossa Miss Eldorado do Sul. Leonora Weim está na final e é uma das favoritas a ganhar a coroa. Falando em coroa, a estátua da liberdade pode estar vindo para a nossa cidade. O prefeito Hernani se reuniu com o proprietário da Avon, demonstrando interesse para trazer uma das 50 lojas que estão chegando no estado. Durante o mês de março, a Secretaria de Saúde trabalhou forte com ações de conscientização sobre a febre amarela. A Virgínia de Saúde montou um acampamento nas áreas rurais de Eldorado do Sul. Vale lembrar que não é culpa do bugio, hein? É que é de extrema importância preservar a vida deles para quem saiba quais os vírus que estão aqui na região. A Prefeitura também implantou o serviço de pediatria em todas as UBSs da cidade, incluindo a emergência. A Moama de Carnaval e a Feira do Peixe encerraram a agenda cultural de Eldorado do Sul. Deixamos para o final o grande destaque do mês de março. A força-tarefa da Prefeitura em transformar um lixão em uma praça, no bairro Loteamão. Uma conquista para todas as crianças do bairro. O Eldorado fica por aqui. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, de nos seguir em todas as redes sociais e de ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho